Música Você quer um braço de ferro ou um soco na minha cara? Você quer duas posições, você dá um soco na minha cara. Vídeo, você não tá feliz mais no de trampar com nós e tal? Poxa, Tio, mas hoje... Hoje tá com medo. Caralho! Vai! Começando o João Mais 10. Por que João? Porque eu sou o João sem braço. Piada bosta! Mas já que eu não tenho braço hoje, Tem braço pra caralho que temos aí na família. Ei, caralho! Palmas para ele. Até que fim. Eu cheguei, eu cheguei. Pô, assim, a gente tinha parado de trazer convidados aqui, mas você estordou uma pessoa muito presente no nosso programa aqui por um motivo que talvez você imagine e talvez não. Como é que essa história chegou em você? Conta pra nós. Vamos lá. Me perguntaram... Eles já dão risada pro lado. Não, começaram a me marcar em umas coisas do Desimpedidos. Falei, da hora, deve ser da Copa, né? Aí eu vi que não, era do Fred Mais 10. Aí eu falei... É um perigo. Aí beleza, eu vi que você fazia uns números e falava Ah, deu seu braço do Renan fazendo não sei o quê. Só que aí começou a ficar frequente. Muitos seguidores em comum, né? Começam a marcar. E tenho dois amigos próximos que, tipo, é muito fã do canal e mandaram no WhatsApp. Fala deles aí. É o alemão que grava pro Felipe, inclusive. É o cara que cuida do canal do Felipe Franco. E ele mandou um trechinho. Falou, ó, falando de você, ele tá te zoando. Nem eu entendi o que ele fez aqui. Aí ele fez um... Que você fez um oito. E aí eu não entendi nada. Falei, Fred, que porra é essa? Mandei no WhatsApp, cobrando. Falei, e aí? Logo apavorando o Renan Forfit. É, Fred, qual que é a fita? No WhatsApp. Aí ele, não, a gente tá zoando não sei o quê. Vamos te chamar pra gravar aí. Mas eu não tô entendendo, então me explica. Ai, fudeu. Vamos explicar. Aí o problema é quando eu chegar na posição número oito. Mas a gente vai te mostrar. Beleza, então vai. Vamos começar pela posição número dez. Porque aqui, ó, dependendo da posição, muito se assemelha com o seu braço fazendo poses fisiculturistas. Entendeu? Beleza. Mas só que a dez, por exemplo, não tem como. O que seria a posição número dez, né? Isso. Eu sou... O zero. Eu sou o zero. É. E o Renan é o um. Pode ser? É, o Renan... o narigudinho. É. O Renan com o nariz um pouco mais pertuberante. Acho que eu ia fazer um amorzinho de pezinho com o Renan. Mas só que aí, no caso, o Renan tá na frente e você, né? Porque o nariz tá virado pra cá. É. Então você já chegou... Tá sendo lenhado. Fudeu. Tá participando daquele programa da RedeTV, o Mega Lenha. Lenharia da mais bruta. Tentei fazer academia alguma coisa na minha vida. Você se entende muito dessa linguagem da academia? Então, moleque, que que é assim... Até te pedindo pra gente gravar rapidão, porque senão eu vou dar uma catabolizada aqui, entendeu? Quem é catabolizar? Catabolizar, mano, é quando você, tipo... Seu corpo vai tirando a gordura, ele vai começando a usar a gordura, não é? Do... Explica pra ele. Porque ele sempre usa essa piada e ele não sabe o que significa. Eu só sei que... Não, deixa eu ouvir a explicação dele. Não sei, mano. Na realidade, catabolizar é igual a perder músculo. Entendi. Mas e se a pessoa não tem músculo, que é o caso? É, não, imagina. A porcentagem de gordura é muito maior, mas todo mundo tem músculo. Pelo seu adipômetro visual. Visual, 38% de gordura. 38%? Guarda, 38% tá suave. De gordura. Não, é louco. A gente vai descobrir que o Chico vai morrer até o final do programa. Não, mas é verdade, ó. O percentual que ele tem, possivelmente, é a gordura visceral dele, que é o abdominal, que mais dá risco de doença cardiovascular. Não, mas eu fumo. E o limite é alto. Não, é fumo. Mas é real, você tem que cuidar. Você queima, né? Eu queimo. Bom, jamais pensei que eu ia apresentar o bem-estar no meu dia. Virou isso. Virou, né? Vou ficar doidão, igual aquele mano lá e tal. Enfim, vai, vamos ver o lance. É, aquele mano é louco. Pula essa parte. Bom, tá o maluco na cara do gol ali. Mano, não é possível que isso não é armado. Porque assim, o goleiro, tipo, quando ele tá cara a cara mesmo, já, pô, tá óbvio que eu sou um puta de um goleiro. Às vezes, mano, você tem que antever o movimento do atacante. Então, às vezes, você pula pro canto que você acha que o cara vai chutar. No meu caso, eu sempre pulo pro único canto que eu sei pular. Que é pra cá, assim. Mas só que, mano, contra o Sérgio Malandro aí fica difícil. O maluco chega na cara do gol, ele mete um... Olha isso, ó. Mano, o maluco pulou uma barreira invisível. Como é que treina um bagulho desses? Ó, chegou ali e vai... Mano, puta quadra estranha, puta cara estranho, puta goleiro estranho. Parece aqueles números da vídeo cacetada, bicha. Não é que são aquelas vídeo cacetada que, mano, há 10 anos o Falcão mostra as mesmas. Subiu na ponte e perdeu um dente. Era dente de leite, agora só leite no dente. Na nona posição, por exemplo, já é o Renan Farfite Club. Pode tirar a blusa, tira a blusa pra nós. Lindo! Gostoso! Tá gostoso, Renan. Por todo respeito. Aqui, ó, já é a gente supõe que você é essa cabeça aqui e você metendo aqui assim, ó. Aí, beleza. Entendeu? Então vai, faz aí pra nós. Mas pera, e o resto? Não, não. Não tem resto. Assim, a regra principal pra quem vem pra esse programa e pra quem assiste é que nada faz sentido. Boa! Entendi. A partir daí é tipo, mano, você vai do abstratismo mental da pessoa. Tá a minha cabeça aqui e aqui é o bracinho do lado. Aí funcionou. É, na realidade tem que ficar assim. Isso, tem que ficar assim. 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 Tá lá. O resto. Aqui é o lado. Aí, ó. Será que não é o tamanho do bagulho? Parece uma bola de futsal aí, viado. Você tinha que sair na mão com o Marcelão da Tati Goianiense. Faz aí, Renan. Mano, olha isso. É como se você tivesse uma bola de futsal dentro do braço. Mano, se eu fosse vocês eu nem usava roupa, tá ligado? É, dá pra ir lá. Se eu fosse você, o Rafael Brandão... Mas, Chico, você já é assim. Tipo, mano, você cantava pagode de sunga. É verdade. Nossa. Tava com o pau pra fora agora há pouco no estúdio também. Andando pra lá e pra cá. Ela ficou por trás. Eu fiquei. Eu tolei, ele falou, mira, eu olhei lá com o pau pra fora. A cara liga pra gente em chamada de vídeo, a gente atende ao pau. Ah, mentira. É, mano. Parabéns, Chico. Bom, vamos lá. Enxergando dois mundos. Bom, já vi que tem uma poça ali e talvez um trocadilho com o Crack Iris, né? Mano, que cuzão. Eu ia matar esse maluco aí. Assim, mano, isso é antigo pra caralho. Mas nunca comentamos aqui no Fred mais 10. Mas, mano, que dupla de amigos, né? Eu queria muito ser um dos dois. Porque é muito legal você ter uma ideia dessa. Pode ver que os caras tão muito ensaiados. Tem uma poça ali, o maluco vai, vai. Toma, mete um lucha libre ali. Nossa, velho. Pega a cara do cara. E joga. Boquitinho na poça. Pisciminho no umbigo. Desespero da madrugada. Meu Deus do céu. Vamos pra próxima, que aí é o que me preocupa. Então. Assim, vai pra sétima e depois volta pra oitava. Nossa, vixi. Aqui. Essa era o Renan Farfit Club fazendo a dança da cobrinha. É que eu não tenho outro braço pra fazer, entendeu? Então, tipo, sabe quando você faz a cobrinha aqui e pá? Então, eu fingi que é daqui. Você faz ui, ui, pá. Entendeu? Entendeu. Porque tá aqui a cobrinha e vai pra cá. Então, faz a cobrinha e o Renan Farfit Club. Vai pra cá? Eu tenho um problema que eu não consigo falar, tipo, Renan. Eu falo, Renan Farfit Club o tempo todo. Renan Farfit Club. Então vai. Faz a cobrinha. Olha que malemolência. Todo swingado de Renan Farfit Club. Toda a nossa solidariedade. Parece um robô. Mano, foi impressionante. Parece o... Sabe o robô do Homem de Ferro quando fica grandão? Tipo o Bubassauro do Homem de Ferro. Grandão pra caramba. Foi toda essa malemolência. Ó, mais soltão aqui, ó. Foi. Tá muito melhor do que eu imaginava, viado. Boa, boa. Muito, mano. Olha lá. É isso. O bom é que passa por aqui no Chico. É que a minha cobrinha é depois de comer o boi, né? Então vai. Olha lá, Zé. Viu? Dá uma... É, tem meu muque aqui também. Dá uma enrijecida aí. Muque, ó. Toma. Toma. Aí... Porque assim, tipo, eu já tinha falado, tipo, você faz assim, ó. Com os dois braços. Sim. Mas encosta no ombro. Tá vendo? Aí você é na porção número oito. É oito. A gente já fez... Isso. Virou um oito. Só que era um dia que eu tava muito pistola. Aí eu falei que o Renan Farfetch Club... O Renan Farfetch Club me enfia na cabeça no próprio cu. Tô esperando essa atrocidade. É isso, galera. O Renan Farfetch Club me enfia na cabeça no próprio cu. É isso. Mano, eu não tenho flexibilidade nem pra chegar no meu primeiro. É. Não tem nem pra imaginar isso. É, mas é que eu cuo assim aqui pela cabeça no meu cu e pá, entendeu? Foi. Foi um dia que eu fiquei pistolaço e falei, então peço desculpas publicamente. Até porque eu não sou otário de continuar falando uma atrocidade dessa. Vai. Barcos e o Botes. Nossa. É um momento de fofura. Aqui não faz mais ideia. Que? O moleque tá se divertindo. É um menino ou um menina? É um menino. É um menino. Como você chama? Ô Rabira, mano. Não, tem vez que não dá. Devido ao tempo. Tipo, porque tá frio pra caralho em São Paulo. Não, devido ao tempo que corre no relógio. Não deu pra você pesquisar o nome do filho do Barcos. Mano, se eu te falar que não, você acredita? Acredito porque sua incompetência é de um tamanho creche. Você não tem nenhuma informação sobre isso aqui. É o Barcos. Não, é o Barcos. Porque assim, vocês estão aqui... Não é de férias. Não é de brothers. Vocês não são tipo, ah, os fanzão que vieram assistir o programa de perto. Ah, mas não mesmo. Agora você entra, pô. Que beleza. É, então. É isso. Não tem informação hoje. Prometo que traga... Tra... Tragarei. Tragarei. E trarei, nas próximas vezes, milhões de informações. Pois eu sou o cara da informação. E você há de confiar em mim. Tá bom, beleza. Queria dizer que, enquanto isso, demorou oito segundos, exatamente, pra gente pesquisar aqui. É, Bruno, o filho do Barcos chama Gael, tá? O Gael foi muito bom. Em nove segundos? Em nove segundos. Em nove segundos. Realmente, a gente não queria tomar nove segundos da sua vida, Bira. Mas foi foda a chave, mano, a gente teve que digitar aqui no Google, filho Barcos. Mas, assim, se você quiser, eu tenho, assim, quase a trajetória inteira do Dunga na ponta da língua. Porque eu tava fazendo pesquisa pra um outro programa aí da casa. E aí, ó, Dungão, se você quiser, eu te chamo. Muito obrigado. Tava fumando pedra. Ué, que é um momento fofinho ali, tipo, essas coisas, dá vontade de ter filho, né? Mas passa, né? Passa. Não, dá vontade de, sei lá, pedir um filho no Rappi, tá ligado? Vem uma criança, você brinca com a bolinha, dá cinco estrelas e devolve. Acabou. Né? Não tem que ter os trampos. Minha irmã nasceu, eu tinha medo que ela ia nascer falando inglês. E eu não ia conseguir falar com ela nunca. Porque eu não sabia. Agora tá claro que nada aqui faz sentido? Sim, perfeito. É isso, então tá bom. Mas que bom que você entrou na nossa. Não, eu adoro isso. Eu adoro isso. Enzinhos. Ó. Né? Continua aqui, beleza. Toda sua malemolência de Renato da Fit Club. Vamos ver os nossos queridos enzinhos. Ó lá, ó. Brasil. Brasolio. E Argentina. Isso aí são os moleque esperando o brotherzinho da quarta série deles, do mesmo tamanho. Que é o Messi. E olha a alegria deles de ver o Messi. Porque, mano, se pra nós que somos grandão, já é da hora ver o Messi, tá ligado? Imagina pra essas crianças. Tipo, eles estão numa ansiedade absurda. Simpaticão com a criançada, né? Podia cagar mais um pouquinho. Tá bom? Tô esperando ele lá. Ele lá? Os moleque também. Acho que vai ficar pra uma próxima viagem. Desculpa te decepcionar. Não, mano, assim ó. Eu mandei isso pro Bira. Eu vejo os lances, mano, pra ele colocar no programa. Mas eu acho que eu não vi o vídeo até o final viagem. Eu achava que ele ia falar com as crianças. Porque assim parece que a gente tá sendo um cuzão, mano. Que a gente tá querendo foder o Messi. Não, é, é. E não é isso, mano. Já falei mil vezes. É uma obrigação do cara, né? Ele tava cuidando das crianças do... Cuidando, né? Imagina, tipo, os pais foram viajar e deixaram as crianças pro Messi. Ah, não tem ninguém pra ficar com o Enzo? Ah, fica ali com o Leonel. Fica ali com o tio Leonel. Ele vai tomar conta de vocês, vai colocar Netflix, vai colocar YouTube Kids e os caralho lá. E como eu falei, ele tava com as crianças do Caioba Soccer Camp lá. E, mano, ele tratou mó bem. Os moleque tirou foto, os caralho. Então o Messi não é cuzão com as crianças. Até porque ele tem filho pra caralho. Tem três filhos, né? Três filhos. Beira, nomes? Três filhos. De Francisco? É... Eu não sei o nome dos filhos do Messi. Eu sei o nome dos filhos do meu avô. É Fernando Henrique e... Mas como seriam, assim... Chuta assim, três nomes de filhos argentinos pra ser do Messi. Gael, Juan e... Empanada. Vai, vamo lá. Enolfo Farfetch Club... Seis. Aqui, fazendo assim e... Assim. E a mãozinha aqui. Não, pelo contrário, pra cima. Assim? Não. Caralho. Assim, ó. Pera, suponhamos que seu tronco esteja aqui. Com a mão aqui você tá fechado e a outra... É verdade, é pra baixo, viado. Você tá... Repleto. Certo. É isso. Isso é um seisinho. Parece o símbolo do Multilock, tá ligado? Isso é bem antigo, não sabe? Mas aqui é um seis torto, né? Então tinha que deitar, né? É, é isso aí. Meio torto, né? Isso. Você pode... A cara do Beira quando você for chegando perto. Você pode só simular uma gravata no Beira? Não precisa apertar. Não. Só pra gente... É só pra gente ver. Entendeu? Como eu faço isso? Aqui, ó. Mata leão? Não, mas não me mata leão, não. Sério. Não me mata leão. Por favor, cara. Por favor. Coitado. A voz dele de dó. Vai apertando. Só pra ver até onde ele... Só até dar o teto. Não. Só até dar uma... Windows reiniciando. Vira, vira, vira. Se ele liberar... Vai, eu... Não, não precisa... Não gosta, não gosta. Calma, ele tem... Eu amo! Eu amo, mano. Inclusive a gente virou amigo assim. Você pode me dar um amigo? Lógico. Não foi assim, né? Por isso vocês são amigos. Faz em mim. Faz em mim. Mano, não dá pra fechar na circunferência do seu papo. É, porque... Tá, é que a gente vê se o maluco é bom mesmo. Pode mesmo? Tipo... Pode, mas aí parou, parou. É. Tapia, parou. Igual você. É, exato. Se eu quero ver. Então vai. Brudou. Tá, levantando. Pera aí. Ó. Pateou. Passou. Nossa, bro. Que brincadeira saudável. Legalzão. Qual é a sensação, Chico? Tesão, mano. Vai! Vai, Balota! Aposta do Balão Telly. Ei! Lá vem. Ai, o que que aconteceu? Eu não entendi. O Balotelli apostou com o dono de um bar se ele jogava a moto no mar. É o que eu imaginei. E aí ele falou, eu dou 2 mil euros se você fizer isso. Mentira! Aí o cara foi e jogou. Aí ele dá o dinheiro no quadro de cima. Embaixo, o cara jogando no mar. E aí o curioso é que o cara falou depois. A moto só valia 600 euros. Então, óbvio que eu joguei no mar que eu ganhei um troco. Palavra da salvação. Glória a vossa, hein? Igualzinho. Vai, mano. É porque assim, eu juro que eu fico numa dúvida assim. A primeira, aí eu penso como um adulto responsável. Tem jovens e crianças que assistem aqui. Tipo, não sei se é legal você ficar apostando dinheiro em situações esdrúxulas. A segunda, é que se eu tivesse tanto de dinheiro que o Balotelli tem, eu não sei como é que eu agiria nessa situação. Que nem, por exemplo, na Copa Cirrose do Julio, ele apostou 2 mil reais com o moleque se ele virasse um corote. E o Julio daria 2 mil reais pro moleque. Só que o cara quase faleceu. Tivemos esse pequeno problema aí, mas detalhe bom. Virou a garrafa inteira. Isso. Virou a garrafa inteira, ele vomitou no meio, teve uma pequena convulsão. Nada que... Assim, fosse irreversível. O moleque tá bem. Ô Paulo, você, por quantos reais você tomaria um soco do Renan na cara? Reais? Porra! É assim, reais é um pouco mais difícil de me comprar. Vamos falar de euro, 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 euro. Não, não, não. O que eu já falei aqui, diante dele, eu posso reafirmar que eu jamais entre braço de ferro com você e um socão seu na minha cara, tipo, livre, eu prefiro um socão. Livre. Sem guarda, né? Sem guarda. Sem guarda. Mano, braço de ferro não dá. Dá agonia. Bom, ó, você tem duas posições pra pensar nisso. Você quer um braço de ferro ou um soco na cara? Não preciso, se você quiser... Tá bom. Não, mas só pra... É que duas posições você dá um soco na minha cara. Mas eu não vou pensar em nada. Já tá pensado. Boa. Socão, mano, socão. Que porra é essa? Tá bom. Tem que ser louco, mano. Você que é louco. Mano, vai ser isso. Número 5. Gostei em referência ao Luiz Roberto. Tô cagada de quem? Vai. Não, e pera, e como eu faço 5? Ah, é verdade. Aí, mano, aí é break dance total, mano. É assim, o 5 é assim. Isso aí, ó. Mais ou menos. Tá, mano, tá pra caralho esse. Tá pra caralho. O abdominal também, né? Só que tá de ladinho. Mas só que com o pé no chão, né? É. Entendi. Ah, pode crer. Aí, pá, é verdade. Porque esse tem que tá com o cotovelo mais fechadinho. Sim. É. Boa. Parece uma pose sensual, né? É, eu não fui seduzido assim. Ai, vai. Vamo lá. Rachão eu gosto, adoro santo. Caralho. O Bruce Lee tava no gol. Cagou. Toma! Tá porra, viado! Aí sim, mano. É o maluco que não desiste. É o cara que limpa as suas próprias merdas. É o cara que, mano, ele ó, ele podia parar. Dali, ele já podia chamar um Uber e ir pra casa. Mas não. Ele não desistiu. E o que ele deslizou também no bagulho? Mas esse atacante também, ele vai tomar no cu também. Tá moscando pra caralho. Olha, volta, Chico. O que é importante é ver se ele tava em condição de jogo ou não. Perfeito. Né? Vai frame a frame. Encostou? Tá, tá. Tá em condição. Mesma linha, hein? Aí a bola vem. O maluco deve assistir muito os filmes do Jack Chan, do Bruce Lee. Bruce Lindo. Do Jet Lee. Nossa. Que ele calcula completamente errado. Mano, vai de cabeça. Mas a não ser que a bola quicou numa topeira ali, sei lá, numa tartaruga do mar. Que resolveu fazer um intercâmbio na grama. Como é que passam essas imbecilidades na minha cabeça? Volta. Porque tem um negócio ali, né? Não tem? A bola quicou exatamente ali? Só eu tô vendo essa porra? Não, né? Tem um calombo ali. Olha isso. Tem um bagulho que sai. Sai um animal. Pode ser uma topeira. É um mostela. Porra, o bagulho... Olha isso, que louco. Olha lá. Tá nada, tá lisinha a gramola. Pum. O bagulho pula. Então, deve ter sido isso que traiu o nosso querido arqueiro. Porque ele tá indo reto aqui na bola, ela quica na topeira e, mano, aí tipo, ao invés dele, tipo, pular aqui e meter a cabeçola... Não, ele, mano, ele tenta... PÁ! Oba! Doeu o bagulho. Tudo bem, mano. Tudo bem. Na quarta posição, agora sim. Paulo, eu gostaria que você sentasse do lado de Renault Farfit Club. Você tá fudido, mano. Não, não tá fudido. Você é muito bom esse momento, né? Sempre. Ai, velho. Jimmy Fallon, brasileiro, tomando mungo na cara. Você tem games do Jimmy Fallon? Eu acho que a gente não precisa de games hoje. Tá bom. Né? O game é você mesmo, enfim. Honrar a sua palavra. A gente colocou em jogo em uma situação, perguntando se você topava fazer um braço de ferro com o Renault Farfit Club, você falou que preferiu um socão na cara. Quando o Renault Farfit Club vier aqui, vai ser... Isso. Eu prefiro que ele me dê um soco na cara. O problema é que aqui é uma grande lâmpada mágica que a gente fala e as coisas se realizam. Menos o Contrinha com o Dory, a gente ainda não desistiu. Né, seu governador? Chama nós pra um Contrinha, é só recuperar aqui e é nós e a gente cola aí no palácio do governo. Então, mano, agora chegou a hora da verdade. Você tem duas cartas. Ai, meu Deus. Ou um braço de ferro, correndo na Farfit Club. Só ver como é que... Correndo. Socão. Não, só faz isso, só pra você sentir isso. Mas você não vai forçar, hein? Não vai, não vai, não vai. Ai, vai! Da hora, a pessoa que tem trauma de algo, você não pode te ver. Só uma encostadinha, só pra... Apoia, dá uma apoiadinha, dá uma apoiadinha. Não, não, não. Só de leves. Mano, você promete, hein? Prometo, prometo. Mano, eu não sei se eu tenho seguro direito. Vai, eu prometo. Só apoia. Meu Deus do céu. Isso aí. Olha lá. Seria aí. Você prefere um foco do Renato Farfit Club. Então, beleza. Então, fechou. Eu, como o responsável pelo entretenimento... Adulto. Brasileiro, ele vai ter que tomar um... Não é possível que eu tô falando isso. Que eu tô real... Mano, que da hora. Materializando isso. Na moral mesmo, deixa um 9-2 no esqueminha. Não dá tempo, não. É, lei dá. É isso. Mas tem que ser em pé. É, tem que ser em pé. Então, beleza. Beleza, Brasil. É o momento que a gente esperou. É o momento que você clicou nesse vídeo por isso. Então, agora teremos aí o Renato Farfit Club dando um soco na cara do Paulo. Força, Paulo. Força, Paulo. Força, Renan. Força, Renan. Força, Renan. Força, Renan. É muito recreio isso aqui. É muito recreio. Vamos ensaiar primeiro aqui. Não, não tem ensai não. É a baga sem precedente. E aí? É isso. Então vai. É isso. Não vai. Ele não vai desmaiar muito. Da meiota. Não, mas não se vejo. Você não sabe da meiota? Não. Eu sou meio sem noção, tio. Faz o braço de pé, irmão. É última chance. Você vai tomar um murro na cara. Deixa. Agora vai ter fogo. Agora vai ter fogo. Não desce, mano. Eu vou ficar com dózinha. Eu não quero. Não vai, mano. Você não vai cair muito, então, mano. Não, mas você não vai cair. Você não vai desmaiar, viado. Senta aí, Bira. Olha o cara que ele escolheu pra segurar. Pegou o seu com ela. Como é que deixa? Será que deixa solto? Deixa duro? Não sei. Eu nunca tomei um murro. Você vai cair igual um cabide. O queixo é o lugar que é onde baixa, os cara caem. Eu acho que é melhor no rosto. É, tem que ser na bochechona. Então. Não, mano. Porque pro slow tem que ser no queixola. Mano, a queixola vai apagar. Não vai apagar, mano. Eu acho que vai, Fred. Ele não vai sentar a mão pra sempre, caralho. É ele que tá falando que acha. Calma. Você entendeu? É um cara que trampa com isso. Num bombeiro. Universo, obrigado por ter um programa assim, mano. Juro por Deus. Eu achava que o Ratinho era absurdo, viado. Eu acho que meu futuro é ser o Ratinhozinho. Então vai. Vai. Eu não quero ver essa porra, não. A gente tá nessa tensão, mas imagina se fosse um Chico. Ia ser muito legal. Olha como fica no slow. Pô, o maluco tá aqui. Dá aquela chacoalhadaça que você faz. Calma aí. Vai. Ai, mano, ai, mano. Não faz meu riso. Ó. Eu também não quero ver, mano. Eu não quero ver, não. Ô, moleque. Eu não vou ver, não. Eu não vou ver, não. Eu não vou ver, não. Como é que ele tá bem assim? Mano. Não sei se eu deixo duro, não. Não, não, não. Não, não, não. Não pense em nada. É loucura fazer isso aí, carinha. É loucura. Tô falando sério. Eu vou enfartar já lá, mano. Tô doente, gente. Pô, vamos respeitar aí. Então vai. Vai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não vou ver. Eu não consigo, então vai. Paulo, Paulo, Paulo. Eu gosto pra caralho. Blanca. Cinco. Quatro. Três. Dois. Uuuuh. Não, 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 não. Foi, hein. Ó. Vai. 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 Deu um plástico bolhezinho, não? Deu um plástico bolinha. Deu uma estalada inesperada. Nossa, mano. Que merda, né? Que merda, né? Que merda que eu passei. Nossa, eu senti o que seria o real. Agora, tipo... Não, não, você não faz ideia. Não, não. Eu senti, tipo... Não, você não sentiu. Tipo, eu tô atuando 5% de força. Deixa eu ver, deixa eu ver. O cara tá louco. Na quarta posição só aconteceu porque tá filmado. Estranho esse título. Qual que é o quatro? Que? Ah, velho. Renan, você tá maravilhoso. É só assim, né? Por quê? Não, é o quatro. Deu assim, ó. É, é verdade. Você é de pezão e aí pra caralho. Tem umas poses mesmo que você faz no bagulho, né? Não, o meu é muito tradicional. É front, de lado e tal. Mas, tipo, tem as poses clássicas. O Frank Zane é um cara bem famoso que, tipo, ele faz uma pose, tipo, assim, tipo, e ficou muito. Finalizou. Cu trancadaço. É. Tem só como ser demonstrado? Três posiçãozinhas da... Assim, os pezinhos de lado e fica assim de frente. Uhum. Aí tem de lado, vira assim. E mostra assim, de lado. Aí de costas. É o quarto de volta que eles chamam. Uhum. Vica assim, de costas, faz um duplo. É que a minha não pode fechar a mão, porque o meu é fitness, tipo... Ah, é tipo, é pra ser mais... Não é assim, é. E aí volta o quarto de volta. O outro, mais de lado, pode mostrar o abdômen. Me ensina. Ah, não. Meu Deus. Eu acho importante. Pode ver que ele tá rasgado. Caralho, velho. Tem a entradinha do Medina aqui. Surfista, tá ligado? É, lógico. Fazer muito o lateralzinho aqui. Como é que faz aqui? Então vai. A do Frank, aqui ó. Vamos de Frank primeiro. Pra cá. Outro pra cá. Apoia. Apoia, joga o peso nesse esquerdo. Ih, vai quebrar. Por que você tem um mamilo aqui, viado? Não, é espinha assim. Nossa. Achei que tinha outro mamilo. Não, não. Aí ó, você põe o bracinho aqui assim. Vamos lá. Aí joga um pouquinho o corpo pra cá. E o outro aqui em cima. E olha pra ele, ó. O outro. Tipo um salfão. Aqui assim. Caralho, Frank Zane mesmo. Muito bom. E assim, né? Assim não tem? Tem também. Side tríceps chamar. Tríceps lateral. É o bodybuilder que faz. Eu não faço assim. Eles ficam assim, ó. Mostra a perna, posterior de coxa, panturrilha, quadríceps, lateral do corpo. E aí ele ainda chama o tríceps aqui assim. Aí chama, chama o tríceps. Tríceps. Isso. Sabe como é que é o nome do canal dele? Qual? Renan Forfet Club. Isso. É, milk shape. Milk shape. Milk shape. Vamos lá. Meu Deus. Olha como a gente dispersa bem, né? Bola veio. Eita porra. Eita porra. Caralho. Porque, mano, ó. Se liga. O cara dá um chapéu pra trás. Mete uma bike. Desse ângulo não dá pra ver se foi bem no ângulo. Mas foi um puta de um golaço, mano. Porque o maluco dá um chapéu pra trás. Dá uma bike. A bola bate no trinco. No chão. No peito. Na grama. No talento. E a bola vai... Olha o Luiz Carlos. É o Luiz Carlos. O Adnet fazendo é muito bom, velho. Muito bom, cara. Eu tenho uma pequena observação aqui. Ele deu uma dominada que a bola pegou na beiça dele. Olha lá. Se liga, ó. A bola vem, ó. Dá uma, mano. Mas só que essa dominada na beiça, ela dá uma ajudada. Aí ele vê o marcador vindo, ele dá o chapéu pra trás e taile. É o reflexo do goleiro também. Pelo amor de Deus. Mas é óbvio que eu não vou tirar o mérito do cara, né? Isso é um puta de um golaço. Fernandinho. E o 3? O 3 é o... Mano, eu já falei que é tipo o Renan fazendo o símbolo da Mulher Maravilha. Aqui, ó. Esse aí é o topo pra caralho. Isso é foda, tio. Isso é foda, ó. Fernandinho não é o Beach Box. Não é o Fernandinho Beira Mara. Não é o Fernandinho volante. É o Fernandinho aquele que jogava no Grêmio. Aquele que foi revelado pelo Grêmio Barueri. Tem bastante Grêmio nessa vida. Aquele que jogou no São Paulo com a camisa 12. Chegou lá no jogo de estreia, fez 4 gols. E depois passou. É. Braço aí pra você. Mas mano, eu acho ele bom pra caralho. Hoje ele joga com a camisa 30. No... Quinto colocado da Superliga Chinesa. Quinto colocado. Qual que é o nome? Xonskinji. Lifan. Chupasson, chupasson. Sua letra. Sua letra? C-H-O-N-G-Q-I-N-J-L-I-F-A-N. O que o Renan pode fazer se você estiver errado? Um... Carinho. E aí, mano? Eu tive uma ideia. Espero que não envolva o Renan com coisa do respeito. Com certeza vai envolver. Nossa, só deu o olhar que tá errado, velho. Porque não faz sentido. Olha, ó. Coloquei o J pelo G. Mas tá certo. Mas errou então. Errou. Errou, velho. Calma. É que assim. Eu vou até pegar a GoPro aqui. Você pode ficar de pé os dois, por gentileza, aqui. Ah, mano. Não gosto. Eu só vim aqui foder os caras. Você tá no trampo erradaço. Então você não gosta disso. Ah, é viado. Obrigado. Não é pra tomar porrada. Não é pra tomar porrada. Porque assim, ó, Renan. Mostra aqui a mão. O que tem de calo na mão do Renan Forfit. Olha lá. Toma. Tá vendo? Então, mano, ó. Você vai ter que dar uma esfoliada aqui na cara do Bira. E tem uma parada que ele faz que irrita muito as pessoas. E causa briga pelo Brasil afora, que é assim, ó. E aí, cuzão. E aí, cuzão. Então, tipo, um tapinha. Então, esfoliado e aí, cuzão. Esfoliado e aí, cuzão. Dá uns tapinha pra mexer com... Mas tapinha pra dar uma balançada na cara. Bira, você não tá feliz mais de trampar com nós e tal? Ficou chateado? Não, mas hoje... Hoje tá puxado. Passa a mão pra você ver o que vai passar na tua cara. Aí, peraí. Esfoliado mesmo. Esfoliado. Já tá pronto pro cara a voz. Vai virar um ex-esfolião. Nossa, que bom! Preparados? Esfoliadinha. Vai. Vai gostoso? E aí, cuzão? Não. 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 Que bom, né? Mas não vem. Esse cara não fica triste. Não vai, não vai. Faz o carinho dele. Não, você é maravilhoso, cara. Ah, nem ficou vermelho. Não, foi bom. Foi de boa. Foi de boa. Agora sim, Fernandinho. Mano, olha o gol que o Fernandinho fez. Olha a arrancada que ele dá, moleque. Olha isso. Olha isso. Mano, é tipo o gol que o Maradona fez em 86. Olha lá. Ele dá um drible, ele toma, mano, uma cotova no pescoço. Olha só essa rapidez que ele dá o drible ali no cara. Mano, parece muito. Quando eu te mandei esse lance, eu não tinha me ligado que parecia tanto com o gol do Maradona. Porque ele vai driblando na perna esquerda, ele não usa a perna direita em momento algum, mano. Olha isso. E o driblinho final é igual. É, olha lá. Não, ele usa a perna direita pra fazer o gol. O Maradona dá um biquinho, né, no final. Olha lá, porque mano, olha aonde ele domina essa bola, mano. É exatamente no meio do campo. O cara tentou fazer a falta pra caralho e, tipo, é muito louco o futebol, né, mano? Quando, tipo, você tem o dom do bagulho. Porque é óbvio que seu corpo começa a fazer uma série de movimentos mecânicos. Mas, ó, ele toma o tranco. Ele, tipo, ele já se defende. Ele dá uma abraçada. Ele tem que correr mais rápido que o cara. E ele tem que pensar a força que ele tem que conduzir a bola pra não dar tempo de chegar a outro adversário, mano. Aí, na hora que chega o loiro ali, ele puxa pra esquerda e, ao mesmo tempo, ele já tem que pensar num corte pra dentro. E aí sai o goleiro na cara dele e ele pega e já dá um outro corte e ainda mais um toquinho pra dentro. Olha isso. Olha esse drible, tipo, em slow, parece que é fácil. Mas olha isso. Ele já, mano, transferiu o peso pra direita, puxou pra esquerda. O maluco não quis fazer a falta. E aí, na hora, ele já dá um corte porque ele tem que ser muito mais rápido que o camisa desse tava marcando. E ele já sai protegendo, saiu na cara do goleirão e ele, mano, ele vai cair. Ele vai falar, ó, vou fingir que vou dar o tapa, vou dar aquela chaposa. E o goleiro já tava caído há muito tempo. Se ele fizesse o ÉPA também ia cair! IA EA! Iia cair. E ia ser muito mais legal ele fazer um Ê IA. O que ia ser mais legal é se ele desse um outro corte, assim ó. Aí ele ia humilhar de vez. Puscas, hein. Puscas, hein. Sensacional! Golaço, Fernandinho. Tamo junto, meu parceiro. Um abraço pro Kardec. Segunda Podeixo, né? Segunda Renanzão. Segunda? Essa eu acho que seria mais reta aqui E a obcepção fechada Ai meu Deus Ia ser legal se desse outro socão na cara Você pode crer quase medo Aqui é outro Galera, olha eu invadindo O meu próprio vídeo por um motivo Chato, na segunda posição Tínhamos uma vaca driblando Com uma bola de futebol E por conta das normas do Youtube Por conta de direitos de imagem A gente teve que tirar a posição número 2 Mó bosta, mas só que a gente teve que tirar essa posição Senão não ia ter Fred mais essa semana É chato, eu tô triste, eu tô puto Mas fazer o que? É aceitar, enfim Vamos direto pra posição número 1 Ah, posição número 1 Só você paradinho e narigudinho Ah, que triste Tá aí Renan pra Fit Club e narigudinho A gente não fez o 10, hein Chico A gente faz depois É, nesse programa não tem só Filhos da puta Tem também filhos da bola Vai Contra-ataque Bola aqui na pontaça Ameaça a dólar Cruzou no meio Meu Deus, eu vi esse lance Mano, olha essa zona Olha o salseiro que acontece Na zaga desse Mano, olha Veado do céu Que isso? Mano, que isso, cara É o que eu sempre falo Quando acontecem esses lances aqui no Fred mais 10 Eu fico só imaginando Nada, mano Verdade Não dá, velho Nada, narra esse lance pra gente Não dá, vou tentar Vou fingir que assim Isso é muito de Supercopa Não, isso é fato Beleza, então eu preciso entrar Encarnar, encarnar Vamos lá Contra-ataque do time de preto Conduziu na perna direita Abriu aqui na lateral Vai fazer o cruzamento Mas está pro gol Ameaçou o drible Cruzou Chutou, bateu nas costas do outro Sentou De quatro Cruzeiro Cruzeiro? O que é cruzeiro? Chutou Tocou pro lado Carrinho Do lado, na trave Voltou na bunda No cu Passou pelo meio da bunda Meu Deus, o que é isso? Nossa Senhora Que padrão Mano, dá tudo errado no lance Vamos tentar em slow Primeiro, o cara dominou Tinha condição de chutar Só que ele se arrependeu No meio do caminho Quase quebrou a costela do maluco E cruzou A bola bate no tornozelo dele Nas costas do outro O maluco tropeça no goleiro e cai O goleiro, mano Tenta atirar a bola Mas só que o maluco rola pro outro Ele chuta Tem um cara embaixo da linha Que tira Vem pro outro maluco Ao invés de chutar Ele rola pro outro E dá errado O maluco dá no carrinho O mesmo cara já tinha tentado E salvou em cima da linha A bola bate na trave Na mão do goleiro Pé do cara Na mão do goleiro Embaixo da perna do outro No calcunhar do cara Passa por ele E o outro maluco Tira a bola Ufa Não, o goleiro ali foi Tipo O goleiro não fez boa defesa Ele entendeu nada Na verdade Vamos voltar ao lance E só olhar pro goleiro Isso O quanto ele fica atrapalhando É o que eu reparei agora Olha lá Tô olhando só pra ele Ele tá ali Já fechou o ângulo errado Cruzamento Ele não caiu Tropeçou com o cara Tentou pegar a bola Não conseguiu Tentou defender Não conseguiu Tentou se reequilibrar Não deu certo A bola foi na trave Não fez boa Não, a bola vai bater Ele na mão Não, aqui é o melhor Ele dá uns 360 Mano, a bola Quando bate na trave Volta na mão dele Desacelera E o maluco chuta A bola bate na mão dele De novo no giro Meu Deus do céu Que coisa louca Então, Renan Muito obrigado Vamos para o Renan Farfit Club Aí Animal, animal Muito obrigado Obrigado por entrar Nas nossas brincadeiras Obrigado por falar Do fisiculturismo também Sim, sim Que mano É um esporte Que a galera Dá uma zoada Ficar brincando Mas só que mano É um buta esporte Foda pra caralho Nossa, difícil É tipo A gente pensa que No todo é físico Mas assim Eu já fiz dieta na minha vida Óbvio que não foi Nenhum décimo das que você fez Mas é uma parada Que é muito mais mental Do que físico Tem que estar alinhado Tem que estar alinhado Não é só corpo Então a pessoa só vê corpo Por isso que é muito zoado Sim Mas o corpo está totalmente conectado Com a sua mentalidade Com o seu foco É disciplina Então é tipo É foda Mas é legal A gente ama isso Então mano Divulga seu canal aí Divulga seu Instagram Rapaziada que me conhece aí O canal é Forfit Club Numeral 4 Fit Club Estou postando vídeo todo dia agora Voltando com tudo Fiquei um tempinho sem postar Mas é tudo isso sobre Treino, dieta Disciplina Essa parte bem mental E minha rotina Pra galera também E meu Instagram é Renan4Fit Club 4Fit Club Que é o que o Fred Só me chama assim né É isso Renan4Fit Club Então Renanzinho Muito obrigado meu querido Muito obrigado a todos vocês Que são pagos para estar aqui Tchau pro Arnold Tchau pro Arnold Caralho Tchau pro Arnoldzão Você é louco O Arnold é o cara É tipo É ser o Cristiano Ronaldo É o Arnold Mas olha que legal Tipo Isso que você falou Faz sentido Porque com toda a sua história Todo o seu trabalho Você foi lá conhecer o cara Tipo o Edu E com toda a minha história Todo o meu trabalho Eu reconheci o cara E meu Edu Então olha o YouTube E o nosso trabalho O que a gente ama Onde levou a gente Então agora só falta Gravar um treino com ele É meu sonho E aí isso é mais difícil Mas aí vamos correr O que vai acontecer Já falei que isso aqui É uma grande lâmpada mágica E tudo se rea Aí tamo junto Obrigado mesmo Parcês Yes Deu dói Deu dói Tchau